Oi, amiguinhos do Vamos Brincar! Hoje eu estou aqui com a Bela para fazermos um origami. Nós vamos fazer um gatinho. Olha que lindo, gente! Então, você pode fazer de vários tamanhos, tá bom? Eu vou estar ensinando para vocês cada passo bem devagarinho para vocês fazerem aí em casa. Vamos lá, Bela? Vamos! Para isso, nós vamos precisar de duas folhas tamanho A4, uma tesoura. Se você, amiguinho, não conseguir manusear a tesoura, por favor, pede ajuda à mamãe, tá bom? Duas canetinhas, uma preta e a outra você pode escolher de sua preferência. A Bela escolheu a marrom. Então, galerinha, com a primeira folha aqui... A Bela escolheu a marrom. A Bela escolheu a marrom. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Vamos dobrar. A Bela escolheu a marrom. Pessoal, a parte do corpinho, nós vamos precisar da outra folha agora, tá bom? Vamos lá. A Bela escolheu a marrom. A Bela escolheu a marrom. A Bela escolheu a marrom. Bom, pessoal, aqui nós fizemos um triângulo. Não sei se vocês perceberam, apenas dobrando, ok? Vou repetir pra vocês, olha. Vocês vão pegar essa ponta aqui, lembrando que é a parte de baixo, tá? Então, vamos lá que abre. Então, vamos lá. Vamos dobrar. E agora nós vamos dobrar para esse lado aqui, esta parte da folha. Com a marca nós vamos fazer a dobra, ok? Com a marca nós vamos fazer a dobra, ok? Então, pessoal, essa é a parte do corpinho do nosso gatinho. Agora, pessoal, eu vou pedir uma ajuda, a Bela, para que ela faça o desenho do nosso gatinho. Então, vamos lá. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso gatinho. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.